Fala galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal, aqui Gessimário Pra quem me conhece, eu sou o João Francisco E galera, eu comprei o moedor manual de carne Veja, chegou pra mim hoje Ele tava embalado certinho, comprei pela Shopee A galera sempre pergunta de onde eu adquiro os produtos aqui Esse que eu comprei na Shopee Tinha muito tempo que eu queria comprar ele E agora tava na promoção E resolvi, comprei, tô trazendo aqui no canal pra vocês Eu acredito que muita gente já viu esse comercial E teve vontade de comprar também Então acompanha o vídeo e vamos ver se realmente ele funciona Então eu vou abrir a caixa aqui, né? E mostrar o que vem dentro, que eu ainda não abri Ó, a manivela O manualzinho, deixa eu ver se é manual Ah não, esse aqui é o certificado do produto mesmo De venda Ó galera, ó Opa, quase cai O moedorzinho Ah, é pequeno, ó Ele é bem compacto Gostei, vamos ver, né? Ah, aqui tá a lâmina Vou tirar a lâmina, deixar aqui Deixa eu ver que tem demais caixa E ele veio com esse bico aqui Que é pra fazer linguiça, tá? Deixa muito like Galera, se atingir aí Pra não atingir 1500 likes Que eu vou fazer linguiça caseira com ele Mas vamos fazer o teste, né? O teste de hoje é pra ver se ele moia a carne Vou retirar aqui a lâmina Deixa eu ver com cuidado Que a tomada tá embalada Deixa eu ver como que tira Ah, tirei É fácil Puxei aqui, ó Então é simples de lavar Essa parte aqui, galera É pra poder Você coloca a carne ali, ó Aí você põe aqui E vai apertando Pra descer e pra não cortar a mão Deixa ele aqui Esse aqui é o empurrador É plástico também E este É a lâmina Deixa eu abrir aqui Ó, aparentemente Só de vendo Já gostei do produto, tá? Vem realmente igual O da foto lá do anúncio E ele tem uma posição Esse lá de cá é mais curto E o de lá de cá é mais comprido Mais largo E ele vem com esse tanto de lâmina aqui, ó Que geralmente o moedor Ele é É uma cruzeta, né? De corte Esse aqui não Vem essa lâmina aqui, ó Uma, duas, três, quatro, cinco, seis lâmina Deitada E é super Super fácil de usar Vem aqui, ó É só colocar Ela aqui na posição E colocar O moedor Na verdade Acho que vai os dois juntos Vou colocar aqui de novo Do jeito que eu tirei Tem que colocar, né? Os dois juntos aqui Galera, ó Já pra Falando aqui Uma dica na montagem Ele tem uns encaixes aqui, ó Aonde que corre Tem que ficar o primeiro Na primeira lâmina aqui, ó Pra ele girar na primeira lâmina E não dá erro, ó Colocar bem aqui na câmera Pra vocês verem Tá vendo? Na primeira lâmina Na primeira linha aqui Que é o guia Onde que ele vai ficar girando Aí depois é só encaixar aqui, ó Com a lâmina pra baixo Aí, galera Viu? Encaixou direitinho, ó Tá folgada Esse aqui é o encaixe perfeito A lâmina não vai correr Ele não vai travar Agora Do lado de cá É só encaixar Aqui a manivela Ele já tem os dentes aqui certinho A trava aqui certinho E aqui também tem certinho Então ele vai entrar, ó Perfeito E aqui Ele já vem com essa Parafusar aqui Pra enroscar aqui, ó Pode enroscar tudo E aqui pronto Já tá montado O nosso Noedor E agora Vamos fazer o teste, né Eu gostei muito dele, galera Por enquanto Porque ele é de ventosa Em qualquer lugar plano Ele encaixa A trava Esse aqui é pra Não é pra regular A lâmina, tá? Que eu também achava Que era pra regular A lâmina Agora tô vendo Que ele é pra Encaixar Você colocou ele Na bancada Vou mostrar pra vocês Agora E pra direita Ele trava E pra esquerda Ele solta Agora vamos colocar Na bancada E fazer o teste Aí, galera Agora que eu vou colocar Aqui, ó Já gostei Porque, ó Ele encaixa Colocou em Apertou Ele tem um encaixe Bem bom Encaixou Eu coloquei É porque a minha bancada Aqui ele tem um ressalto Mas ficou bem a conta Não vai atrapalhar aqui, não Aí posso colocar No fogão Em outra mesa Gostei muito Porque eu comprei Não sei se vocês lembram Do Extratur De tomate Ele é grudado Aqui do lado da mesa Então não é qualquer lugar Que encaixa Aí Deixa eu lavar Essa pecinha, né? E aqui, galera Ó Eu já tenho uma carne Já separei cortadinha, né? É uma carne de segunda Não é muito macia, não É uma sem E eu vou fazer o teste aqui, ó Agora com ela Colocar o recipiente aqui, ó E vamos ver se realmente Ele vai moer a carne, hein? Já deixa muito like, galera Deixe suas sugestões de vídeo Eu vou colocar Um monte logo, né? Não sei Deixe sugestão de vídeo aí pra mim Que vocês querem que eu traga aqui no canal Se não for inscrito E estiver chegando no canal aí agora Se inscreva aí pra ajudar A bater os 10 mil até o final do ano E vamos lá a prova, hein? Vamos lá Ó Começou a puxar Meu Deus Eu acho que ele não vai aguentar Ficar fixo aqui Ó, galera Eu acho que a ventosa dele Que não vai aguentar Ficar segura aqui Mas ele parece que tá indo Ó, galera Tá indo, hein? Menino Já saiu ali Menino Não é que deu certo Tá moendo mesmo Muito like, galera Muito like, galera 1500 likes Que eu vou trazer Outros tipos de carne Eu vou fazer Uma linguiça aqui Agora eu entendi Porque serve esse Essa peça com isso aqui, ó Que a carne Ela meio que sobe um pouco E ele segura Ele segura bastante a carne Pra não voltar Rapaz Mas vou falar, galera Ó, eu não tava muito Acreditando que isso ia moer Não, tá? Sinceramente Mas, ó Já vamos ver o resultado Aqui um pouquinho, ó Bem moidinha mesmo Aí é igual É só passar de novo, né? Duas vezes De verdade Eu não tava acreditando Deixa muito like aí Porque realmente Ele moeu Já que eu fiz o teste Eu não vou colocar Muita vez, não Vou colocar pouquinho, pouquinho É uma carne super dura E ele Moeu Eu achava que ele ia soltar Aqui da Da base Mas a ventose Ele suportou, hein? E lá vamos nós moendo Agora sei que ele aguenta mesmo Lá vou rodar sem medo, ó Quanto mais rápido rodar Mais rápido ele vai moer Menino O negócio é bom, hein? Já deixa aí, galera Ó Os seus comentários Que estão achando Se vocês acreditariam Que isso aí também Dava pra moer carne ou não E eu já vou Existir essa carne aqui Pra fazer uma janta Fazer um macarrão aqui, tá? E no próximo vídeo Eu vou fazer um vídeo completo Tô moendo Fazendo linguiça Fritando aqui a linguiça Feita por ela Feito uma macra Muito bom E é rápido Muito rápido, galera E vamos moer Olha, rápido demais Agora vou colocar mais Ele foi Vou encher o O pote aqui Muito bom, ó E tá descendo tarde Eu comprei Porque eu vi lá Achei muito interessante Mas comprei sem fé E aí Aí, galera, tá aí o moedor Gostei demais, viu que moeu Vou mostrar aqui pra vocês Moeu a carne todinha, ó Muito bem moída Processou mesmo, ó E eu peço pra vocês aí o like Muito like, deixa esse comentário O que você achou aí do meu novo aparelho aqui Eu vou usar ele muito aqui em casa Que eu tô fazendo comida aqui no final de semana Então eu vou processar a carne nele Espero suas sugestões de vídeo Se você estiver chegando no canal aqui agora Se inscreva, ajuda a gente a bater Aí a média de 10 mil até o final do ano E eu vou ficando por aqui nesse vídeo Com a minha carne aqui E agora eu vou fazer uma sopa com ele Um macarrão com essa carne aqui agora E eu espero vocês no próximo vídeo Falou? Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau! Tchau! Tchau!